Seja muito bem-vindo aqui ao canal do ArtSignal, eu sou o Sanduque e hoje eu vou falar para vocês uma pergunta que eu tenho constantemente, praticamente todos os dias me perguntam isso no privado não estou encontrando o M30, os 30 minutos para poder operar, ou 60 minutos, ou H1 então muita gente está com dúvida, não consegue operar acima de 15, ou seja, consegue operar no minuto consegue operar no 5, no 15, mas não consegue operar em 30 e H1 e eu imagino, depois de eu ter explicado várias vezes no grupo, mesmo assim ainda continua as pessoas com dificuldade só que depois me veio na cabeça o seguinte, que eu imagino que as pessoas estão com problema porque elas devem estar no celular usando o aplicativo, e o aplicativo da EQ Option no celular não tem M30 e H1 então não tem times de 30 minutos e não tem times de 60 minutos eu vou mostrar para vocês aqui, mostrar que realmente não tem e vou mostrar também uma forma de vocês conseguirem usar o celular com times maiores eu já tenho aquele aberto para poder adiantar o nosso vídeo aí geralmente vem 5 segundos, eu vou botar aqui 5 minutos aqui bota gráfico de vela, 5 minutos, desmarca escalar automática para ele não ficar mexendo sozinho e aqui você tem o gráfico, mas se você vir aqui, ah outra coisa, esse programa aqui que eu estou usando isso aqui é um simulador de Android, deixa eu baixar um pouquinho para vocês verem aqui é um simulador de Android, é como se fosse um celular, para poder gravar melhor para vocês então aqui é um aplicativo que eu baixei no Google Play, não sei se também quem tem iPhone também vai baixar lá no Apple Store se eu clicar aqui, não tem time de 30 e 60 minutos, tem 1 minuto, tem 5 minutos e tem 15 minutos eu imagino que as pessoas não estão conseguindo operar mais porque elas estão no celular e aqui só tem digitais tem Forex, tem Forex, tem ações, commodities, tem criptomoedas, mas não tem binárias, está vendo? Só digital qual é a solução para isso aqui? Vocês vão abrir o Chrome e vão digitar iqoption.com barra trade room ou quando vocês logarem, vai aparecer um botão quando vocês botarem o login e senha, lá em cima, no topo, à direita, vai aparecer sua foto e um botão assim, negociar então vocês vão clicar em negociar, vai vir também para esse link aí ele demora um pouco ah, pelo Chrome, ele é mais lento, tá? então eu recomendo vocês entrarem na operação uns 4 segundos antes dependendo do celular, né? então aqui é como se fosse um celular eu estou no Chrome do Android, tá? e se vocês abrirem aqui vocês vão ver as binárias e as digitais e nessas binárias vocês conseguem um time maior vou botar aqui, ó, gráfico de vela 5 minutos para quem não sabe, aí, ó certo? é... vamos lá aí, eu estou nas binárias, tá? esse paraquim binárias e vou abrir aqui o tempo se vocês forem ver, ó agora vai dar, são 14 e 43, ó digamos que eu quero entrar para... 30 minutos você percebeu que já apareceu aqui, ó olha esse time aqui 15 e 15 ou seja, se eu for entrar na operação às 15 e 45 com um time de 30 minutos qual é o tempo que eu vou escolher aqui? 15 e 15 porque de 14 e 45 para 15 e 15 são 30 minutos, tá vendo aqui? tem 31 é porque ele não terminou aqui não chegou aos 45 às 14 e 45 se eu quisesse mais time tá aqui, ó agora, lembrando você perceba que eu não tenho aqui o time de uma hora? não tem, né? mesmo se fosse 15 e 45 para até 15 14 e 45 até 15 e 45 ele não tem, ó ele tem de 45 minutos tem de 30 e tem de 15 o que eu quero dizer com isso? é que nem sempre o par tem naquele momento esse time mas não quer dizer que aquele par não tenha o tempo de 30 minutos e uma hora é que a e que em determinados momentos do dia ela retira esse time porque não faço a mínima ideia mas às vezes acontece por exemplo a gente larga um sinal no sei lá o SDCHF aí tem tem lá 30 minutos e uma hora só que na hora daquele sinal lá 15 da tarde por exemplo de uma hora das 15 às 16 quando você vai ver de repente some ele não tem então você vai ter que conferir na hora porque nem sempre ele tem o time de 30 e uma hora aí que tira não sei qual o motivo deve ter algum motivo pra eles pra ele bom pra eles, né mas eles retiram então sempre verifique um pouquinho antes quando faltassem uns 5 minutos 3 pra entrar na operação verifica lá se tem o time nas binárias então só recapitulando nas digitais não tem como entrar em 30 minutos e 60 digitais só pega 1 minuto 5 e 15 tá não tem como entrar em 30 minutos e uma hora nas digitais você vai ter que vir aqui no mais binárias e aí você vai escolher o par nas binárias é só isso eu acredito que vai ajudar bastante gente aí que essa pergunta é praticamente todos os dias eu recebo e a partir de agora vocês já sabem como é que vai fazer ah e pra alterar vocês podem vir aqui ó e botar os 30 minutos de vela olha lá 30 minutos pode ser 1 hora tá vendo sem problema algum então espero que tenha entendido se você deixou tiver alguma dúvida deixe nos comentários ou vai lá no nosso grupo do telegram nós temos sinais todos os dias são em torno de 100 sinais ou mais de 100 sinais por dia então são gratuitos é o VIP Free que a gente lançou e sinais todos os dias de graça robô free tem dois robôs agora vocês podem usar dois robôs de duas plataformas diferentes a gente tá gerando chaves pro novo robô que a gente vai estrear amanhã dia 15 do 6 de 2020 a gente vai estar estreando um outro robô esse outro robô ele inclusive faz soros soros Gale Martin Gale e pega digital e binária então não deixe de ir lá no nosso grupo se inscreve agora entre aqui no nosso telegram e se você não é inscrito no canal se inscreve já deixa o seu seu sininho ativa seu sininho deixa o seu like e faça uma caridade a gente tá ajudando vocês dando sinais de graça e o que a gente pede a vocês é compartilhe esse vídeo para os seus amigos pessoas que estão com dificuldade ou aqueles que tem que já estão em outros grupos de sinais e que querem e que é mais uma opção de vocês conhecerem o nosso trabalho que a gente oferece um trabalho excelente pra vocês graças a Deus todos os dias a gente recebe elogios do pessoal que tá batendo as metas todos os dias fora os sinais de forex que a gente também lança alguns durante a semana então a gente se vê lá no grupo do telegram e eu tô esperando vocês lá forte abraço